Fala galera do canal Board Gameplay, eu sou o Figaro e hoje nós vamos fazer o unboxing de Merchants of the Dark Roads. Essa não é a versão KS, tá? Não é a versão com todas as firulas. Bem que eu queria ter conseguido ela, mas não consegui. Tava com pouco tempo e aí acabei trazendo a versão Retailment. Então esse aqui não tem aqueles itens bonitões que vocês podem ver em alguns games por aí. Tem uns recursos muito legais, né? Mas vai dar pra quebrar uma. Merchants of the Dark Roads da Elfcreek Games. Opa! Vamos lá, um. Olha aqui que bonitinho. Gosto de caixinhas. Com arte interna. Se não gostarmos. Manual. Muito bem. Olha. Vamos lá. O que temos aqui? Dadinhos bonitinhos. Olha aí, ó. Legal, né? Mais um setzinho desses dados aqui. Cheio. Cheio. Cheio de dados. Mas eles são usados como recurso, né? Eles são melhor no jogo, com sorte. Opa. Aqui. E mais dadinhos. Vamos ver mais esses dadinhos aqui. Esses são legais, hein? Bem legais esses. Um meeplezinho das carruagens dos jogadores. Eles fizeram, né? Uma carruagem diferente pra cada um dos jogadores que eu achei bem interessante. Eu tô assumindo, tá? Que eu não consigo escapar. Confesso. Se não for, a gente vai descobrir depois. E vou colocar uma errata em algum lugar aí pra que vocês saibam. Vamos ver. Temos um... Olha aqui, ó. Solo Rooms and Adventures. Tem aqui um link de jogos solo. Zip locks. Cartas. Cartas vão por de lado. Olha aqui que mais tá aqui. Mais dadinhos. Só os veículos que tá aqui. Mais uma cor diferente. Vamos ver o que é. Vamos ver. Legal. 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 Mas gosto dos reciclos de plástico. Pra ser sincero. Mas... Não dá pra ser tudo. Ou a gente acha uma coisa ou a gente acha boa outra. Vamos começar aqui com as carroças dos jogadores, né? Eles descarregam as coisas. Os wagons. As quatro cores. Aqui tem o... Aqui tem o... Aqui... Esqueci o nome disso aqui. Shield. Shield protect. Alguma coisa assim. Que você usa pra cobrir, né? Os recursos e outras coisas. Aqui um tabulôzinho. Ah... Esse jogo, cara... Ah, não. Não é um tabulô. Isso aqui é o player board. Eu vou colocar ele de lado. Porque esse player board, ele é... Encaixado. Como se fosse um... Como se fosse um... Quebra-cabeças. Aqui nós temos uns... Eu vou só... Detachar esse aqui. Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Os player boards. Eu não vou ficar mexendo muito neles não. Vou tentar passar bem rápido pra vocês verem. Olha que bonito. Tudo detalhe dourado. O player board tá soltando a minha mão. Olha aqui. Tudo detalhe dourado. Não sei se vocês conseguem ver. Aí tem pra ver, né? Bateu a luz e eu paguei. Mais um pedaço do player board. Belo cuidado, hein? Muito legal. Vamos ver... As cartas e voltamos a ver... O que eu queria mostrar do player board. O que eu acho que é importante? Vamos lá. Opa. Certo. Muito bem. Vamos passar por todas. Só essa última parte. Eu acho que é importante. Que é o... Player Aid, né? Legal? Que이었 los que estamos the mostramos. de masa... Ovo... O arrozinho de massa. Ela mata. Que le questa Mackiinigara... far wyspande de sapato... E por último, em termos de cartas, mas não é mais importante. E o medo de riscar a carta de alguma forma. Olha aí. É um pick-up and delivery, né? Eu posso estar muito enganado, mas é um pick-up and delivery. Versions of the Dark Road. Ok, vamos tentar mostrar se eu quiser mostrar agora. Ele encaixa como se fosse um quebra-cabeças, mas isso não é o mais legal de tudo que eu queria mostrar, na verdade. É isto aqui. Vocês viram só o que aconteceu? Opa. Ele tem um magnético aqui. Isso aqui é magnético. Muito legal, né? Muito bem. Vocês acabaram de ver o unboxing de Merchants of the Dark Roads. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Olha aqui, vou fazer mais uma vez para que isso seja muito legal. Olha, olha. Você vai ficar brincando com isso um bom tempo até antes de começar a jogar de fato. Merchants of the Dark Roads. Valeu, galera. Até a próxima. Logo mais, jogativo no canal. Nos vemos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.